Na cidade de Percém, uma mulher de 24 anos foi presa suspeita de cometer maus tratos contra um animal doméstico. A prisão foi realizada pela polícia civil diante de uma denúncia do Ministério Público. A Vivian vai contar sobre isso. É, Vivian, as pessoas ficam desavisadamente, ou não sei porquê, ainda agredindo animais. Tem lei severa quanto a isso, né, Vivian? É verdade, viu, Nico? Olha só. Os policiais civis, né, quando chegaram ao local, constataram que o animal vivia em condições de insalubridade, viu? Segundo a polícia, o espaço em que o animal estava havia entulho, muitas fezes e mau cheiro, viu? Na água do animal ainda havia até larvas. Ele estava com fome e não estava com as vacinas em dia. A médica veterinária do município foi acionada para acompanhar os trabalhos e os primeiros cuidados com esse animal também. A suspeita, ela foi presa e encaminhada para a delegacia da polícia civil e o animal foi encaminhado ao canil municipal, Nico. É, obrigado, Vivian, por sua informação. É, a gente dá notícias, mas fica lamentando, né? A gente gosta tanto de animal, né? É, eu, cachorro, por exemplo, sou apaixonado com cachorro, né? Apaixonado com cachorro, mesmo os bagunceiros que tem lá em casa, mas... É, você não gosta do cachorro, dor para alguém, né? Para maltratar. E outra coisa, tem gente que... Eu convivei, eu nasci, rapaz, sou lá do Carapina, né? Quando criancinha, eu vi uma vizinha maltratar cachorro lá, conversar com cachorro, parece que cachorro era gente, Jairão. Já falei para você não pegar o urso? Oh! Deixou o pedaço de carne em cima da pia e falou para o cachorro não pegar? Hã? Ah, que cachorro que não vai pegar, rapaz? Ué!